Música Nós seres humanos patéticos, nojentos, que pensamos que a nossa pequena existência faz sentido no meio desse grande universo de possibilidades. E nessa grandiosidade nós tentamos achar conexões, conexões e fazer teorias sobre coisas que não tem nenhuma relação uma com as outras. Mas existe alguma coisa mais humana do que fazer isso? Então, dessa vez eu venho trazer pra vocês uma teoria sobre desenho pra mostrar o quanto a nossa existência insignificante precisa ser suprida com teorias sobre desenho. Pra vocês entenderem essa grande teoria primeiro, vocês precisam conhecer Jandy Tartakovsky. Lembrando que quem descobriu essas referências foi o usuário do Tumblr AlsoFSN, de onde eu tirei todas as referências que eu falo aqui no vídeo sobre a teoria. Então vão lá dar uma olhadinha, tá o link na descrição do Tumblr. Jandy Tartakovsky nasceu em janeiro de 1970 e estudou animação na Universidade de Colúmbia e também no Instituto das Artes da Califórnia. Não sabe quem é esse cara? Basicamente o criador dos maiores desenhos da Cartoon nos anos 90 e 2000, Laboratório de Dexter e Samurai Jack. Colaborando em Minas Superpoderosas, Mansão Foster para Amigos Imaginários, A Vaca e o Frango e até Star Wars Guerra dos Clones. Pode-se dizer que ele era uma espécie de Kevin Feige da Cartoon na época, porque diversos desses desenhos sozinha homenagens e referências claras sobre outros desenhos da época. E como ele estava mais ligado na produção de Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Samurai Jack e Minas Superpoderosas, já que ele foi parceiro de quarto dos criadores desses desenhos, tudo começava com esses quatro. Todo mundo conhece a teoria clássica de que Samurai Jack se passa no mesmo universo de Minas Superpoderosas, e que o Professor Utônio, na verdade, seria uma versão alternativa do Jack de uma realidade onde o Aku teria sido destruído pelo seu pai, ao invés de ter sobrevido, né? Todo mundo conhece essa teoria, né? Se não conheciam, agora vocês conhecem. Tudo isso começou com essa imagem aqui de uma cidade. Uma cidade que se assemelha muito a Townsville de Meninas Superpoderosas, com um cartaz, um cartaz peculiar de um cachorro falante. Cachorro falante esse que era personagem recorrente de Meninas Superpoderosas. Além disso, o próprio Jack possui diversas semelhanças em aparência com o Professor Utônio, e segundo a teoria, existem duas realidades diferentes. Uma em que o Aku tomou conta da terra, e o pai do Jack não o derrotou, assim foi criada a linha do tempo de Samurai Jack, e outra em que o pai do Jack derrotou o Aku. No mundo onde o pai do Jack derrota o Aku, seus poderes são colocados na espada para nunca mais serem usados, e mais tarde o Jack se muda para outra cidade e se torna um cientista, o Professor Utônio. Afinal, a gente nunca tem um vislumbre do nome completo dos dois. Do Jack, a gente só tem o primeiro nome, e do Utônio, o segundo. Então o que impede que ele seja tipo um Jack Utônio? Ok, ok, a gente já tem nossa base de que ambos são a mesma pessoa. Mas de realidades alternativas, o que cria duas realidades diferentes, e não a mesma. No caso de Meninas Superpoderosas, a gente tem diversas referências ao laboratório de Dexter, seja um programa de TV, um monstro, ou até a aparição do Dexter em diversos episódios, seja no meio dos conflitos, ou até estudando na escola das garotas. Mas não só de referências um ao outro se fazem as séries. Afinal, o laboratório de Dexter e as Meninas Superpoderosas também tinham diversas referências da Hanna-Barbera, empresa responsável por desenhos como os Flintstones, Jetsons e Scooby-Doo, por exemplo. O Dynamite, sabe, aquele cachorro e o seu parceiro Falcão Azul, já apareceram em um episódio da série, e fazem uma participação completa, o que coloca não só esses dois desenhos, mas também Scooby-Doo no mesmo universo de Meninas Superpoderosas e Dexter, já que Scooby-Doo também teve crossover com os dois heróis. Em laboratório de Dexter, a gente vê o Dexter segurando biscoitos Scooby, além da aparição de personagens dos Flintstones em muitos episódios, e o próprio George dos Jetsons, que é o pai. George também aparece em Meninas Superpoderosas, tem o Mandachuva, o Harvey, o Advogado, o Alligator, e até, véi, o Zé Colmeia já apareceu em um cartaz que o professor Otônio observava. Johnny Bravo já teve crossover com Falcão Azul, Scooby-Doo, o Tubarão e até uma citação de Johnny sobre as Meninas Superpoderosas. Bom, agora as coisas ficam ainda mais legais. Não só Johnny já apareceu em As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, como também as Meninas Superpoderosas já apareceram em Billy e Mandy, e o próprio Puro Osso, Billy e Mandy, substituíram as garotas em um episódio quando o sorriso da Mandy fragmenta a realidade, mostrando que todos vivem na mesma realidade. Da mesma forma, Scooby-Doo, Zé Colmeia, os Flintstones, os Jetsons, e a Vaca e o Frango já apareceram em Billy e Mandy. Vaca e o Frango, por sua vez, é ligado ao desenho Eu Sou o Máximo, em que Bipo Pai e Bop Filho, Johnny Quest, Pepe Legal, os Flintstones, Zé Colmeia e Dexter já apareceram, o que liga mais e mais desenhos, já que o Máximo já apareceu também em Johnny Bravo. Dexter já apareceu em Esquadrão do Tempo, e as Meninas Superpoderosas Geração Z já visitaram a realidade do desenho original, confirmando um multiverso. E claro, houve um evento de TV em que o laboratório de Dexter, Billy e Mandy tiveram envolvidos. Cartoon Network Invaded, ao lado de Du, Dudu e Edu, Acampamento Laszlo, Meu Amigo da Escola Macaco, Mansão Foster para Amigos Imaginários, e KND Turma do Bairro, desenho que já teve uma referência em Acampamento Laszlo, por exemplo, com um monumento dedicado ao número 1. E também um crossover completo de 30 minutos com Billy e Mandy, onde a número 3 se torna uma ceifadora. Crossover esse que teve uma cena inteira envolvendo Du, Dudu e Edu, citando as Meninas Superpoderosas, além da aparição de personagens de Meu Amigo da Escola Macaco, Meninas Superpoderosas, Dexter, Mansão Foster, e até Andy e seu esquilo, aquele desenho estranho lá do Garoto com Esquilo. Em Mansão Foster, a Mandy já apareceu querendo se livrar do seu amigo imaginário, ou quando o minguado sonha com o Purosso. Cara, a própria Senhorita Belo aparece em Shalder, em um encontro com um dos personagens. E aparentemente, diferente de desenhos atuais, como Apenas Um Show, ou outros, como Titio Avô, Hora de Aventura, Over the Garden Wall, Steven Universe e Clarencio, parecem se passar nesse universo. Afinal, em um dos episódios de Titio Avô, a gente vê o Dick Vigarista e o Mutley, personagens de Corrida Maluca, que existem no mesmo universo de todos os desenhos da Hanna-Barbera, que já foram provados ter conexões com diversos outros desenhos da Cartoon. Além disso, no episódio crossover entre Steven Universe e Titio Avô, sim, isso existe, existe uma lista de verificação, não apenas de personagens da Hanna-Barbera, como a de personagens de Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas, Mansão Fóssil para Amigos Imaginários, Bailey Mendy, Dudu e Edu, Flapjack, Hora de Aventura e até A Vida das Aventuras de Juniper Lee. E o próprio Clarencio, cara, que também apresenta referências ao Over the Garden Wall em sua série, e até de Hora de Aventura com bonecos e o desenho passando na TV, o que implica que Hora de Aventura não se passa nesse universo, e na verdade é só um desenho. Essas são as referências, mas a grande teoria é que, como vocês já estão vendo aí na tela, existem duas linhas alternativas, e o único desenho da Cartoon citado aqui, que se passa fora da linha principal, que eu vou chamar de linha do tempo 1, ou linha Prime, é Samurai Jack, se passando na linha do tempo número 2, em um mundo onde o Haku não foi detido e a terra foi devastada, o que deixa implícito que todos os personagens que nós amamos, seja de acampamento Laszlo, Shalder, Dexter ou qualquer um desses, morreram, foram apagados da existência durante a dominação do Haku, brutalmente assassinados junto de suas famílias, e aqueles que sobreviveram tiveram de viver em condições deploráveis para manter suas linhagens. No caso da linha do tempo 1, os desenhos que conhecemos seguiram normalmente sem interferência, tendo seus momentos e episódios se passando normalmente. Alguns, infelizmente, na linha do tempo número 2, nem chegaram a existir. Se vocês quiserem uma visão completa do multiverso da Cartoon, a gente tem várias linhas do tempo diferentes. Linha do tempo 1 ou Prime, é onde se passa a maioria dos desenhos das primeiras duas gerações da Cartoon e algumas da terceira, Billy Mendy, Acampamento Laszlo, Lavaco e o Frango, K&D, Minha Super Poderosa, Scooby-Doo, Tutubarão, Andy Seu Esquilo, Meu Amigo da Escola Macaco, Dudu, Yedu, Dexter, Drone Bravo, Clarence, o Tito Avô e muitos outros se passando normalmente numa realidade aparentemente perfeita. Linha do tempo 2 ou Ruínas, é a linha do tempo em que o Haku dominou o mundo e a gente tem o Samurai Jack, onde provavelmente todos os outros personagens que a gente conhece e ama estão mortos. Linha do tempo 3, nessa linha do tempo a gente tem Ben 10 e Sábado Secreto se passando no mesmo universo, afinal Ben 10 já teve um crossover com a família e Sábado Secreto já teve diversas referências a Ben 10. Linha do tempo número 4, é a linha do tempo de Meninos Super Poderosas, Geração Z. Linha do tempo número 5, é a linha do tempo de Hora de Aventura, que é totalmente desconectada das outras. Linha do tempo número 6, é a linha do tempo de Apenas Um Show e Close Enough. Linha do tempo número 7, a última linha do tempo conhecida é a de Mutante Rex, que se passa separadamente de todas. Aparentemente devem existir muitas linhas do tempo, mas essas aqui são as que eu percebi e que eu conheço, se você conheceu alguma coloca aí nos comentários. E essa é a grande teoria Cartoon, não é tão grande quanto a teoria Pixar, afinal as conexões são muito mais sutis do que a teoria Pixar, e não tem toda aquela mirabolância que a teoria Pixar tem, essa é mais simples, mas espero que vocês tenham gostado. Enfim, até o próximo vídeo.